Trouxe muito prejuízo, principalmente para os moradores aqui da região oeste da capital. E nós estamos aqui no Goiânia Viva porque os moradores estão desde a madrugada, de sábado para domingo, sem... Energia! O pessoal agora, o Silvio, não sabe nem se tem algum prejuízo mais grave, porque eles não têm energia para saber se os eletroeletrônicos queimaram, como ficou essa situação. O Amadeu está aqui do meu lado, inclusive vai relatar para a gente, né Amadeu? Porque vocês procuraram a Enel. Engraçado, Goiânia Viva faz parte de Goiânia ou no interior? Bom, o pessoal da Enel é do interior, mas faz parte de Goiânia. Porque eles disseram, minha esposa ligou, eles disseram que no interior era normal faltar energia. Só que eles não sabem porque vocês estavam aqui na capital, né? Exatamente, nós somos a capital. E como é que está sendo essas horas sem energia elétrica? Praticamente quase três dias. Exatamente, está difícil, porque o que tinha na geladeira praticamente estragou, né? Aí já não tem condições de usar. E... está bagunça. Enfim, a conta chega em dia, mas quando precisa de um tipo de apoio, não tem condições, né? Não tem para onde correr. Porque você liga lá, ninguém dá uma previsão para a gente. Todo mundo aqui procurou a Enel? Sim. Todo mundo aqui procurou a Enel? Inclusive, vocês estão revoltados com essa situação, né? É, com certeza. Porque nós estamos aqui sem energia, sem a movimentação da casa, tudo. Você não tem previsão de nada. Liga lá e eles não sabem informar, não tem a dar informação de nada e sem previsão nenhuma. Agora, engraçado, eu estou vendo algumas luzes de postes que estão começando a acender. Por que ali tem e aqui não tem? Não sei te informar, porque da metade de lá tem energia, da metade de cá até no final da rua que pode olhar lá, está sem energia. Mas para cima, em cima também não tem energia. Alguns pontos não tem e eles não sabem informar o porquê. Vocês ficam nessa dúvida, inclusive, se equipamentos queimaram, né? Não sabemos, porque não tem como. O celular está totalmente descarregado, as coisas totalmente perdidas na geladeira. Então, é difícil. Tu vê, as pessoas estavam reclamando, inclusive, aqui, né? Porque estão sem assistir a Record, inclusive, no dia do aniversário da nossa Record TV Goiás. E eles estão aqui super revoltados por causa disso também, viu? Não, mas fala para eles que no dia do aniversário da Record TV a gente está metendo pau na Enel. Já está ótimo, começa por aí. Boca de Jandira não vai escalar jamais. Seguinte, eles pretendem tomar alguma medida mais drástica em relação a Enel? Sim, inclusive, ela está com uma tonelada de protocolos aqui. Mostra aqui para a gente. Vira aqui. Olha, isso aqui são tudo protocolos, né? De ligações que eles fizeram para a Enel desde o momento que eles descobriram que estava sem energia elétrica. Inclusive, hoje pela manhã, você esteve novamente ligando na Enel, tentando informações pelos canais de atendimento, né? Quando você liga na Enel, já aparece uma mensagem no celular que eles desligam a chamada e fala para você ir pelo aplicativo para tentar informar o porquê que está faltando energia, falar se está chovendo ou não. E aí, quando você tenta falar com os atendentes, não consegue, só chama, 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 ninguém atende. E quando eles liberam uma previsão, que foi o que liberou pelo WhatsApp, são previsões de ontem. Eu mandei mensagem hoje, pedindo a previsão de hoje, eles mandaram mensagem falando que ia liberar a energia novamente dia 26 do 9, às 6 horas da manhã, que foi ontem. Cadê a Dona Maria Aparecida? Cadê ela? Ela estava aqui agora, porque a gente vai entrar aqui na casa da Dona Maria Aparecida, nós até pedimos licença para ela, cadê ela? Ela correu lá para o fundo? Ela está lá no fundo. Vamos entrar aqui, o pessoal está aqui conosco, para o pessoal ver essa situação, olha, que é o escuridão que está aqui na casa da Dona Maria Aparecida. Olha aqui, ó, vem cá, vem comigo. Estão me levando, estão me levando, vem cá, vamos lá. Aqui, Dona Maria Aparecida, a Silvia, ela teve que pegar tudo que tinha na geladeira e mandar para um vizinho aqui, um conhecido dela aqui do setor, e ela vai mostrar para a gente a situação que está a geladeira aqui, né, Dona Maria? Algumas coisas ficaram, mas está praticamente perdido. Já perdeu tudo, cheguei do serviço, olha como é que está, meus trens tudo perdeu, aí tem que jogar tudo fora. Ali a gente vê alguns frios, né, que a senhora comprou recentemente, e aqui por enquanto, Silvia, ela deixou o gelo que estava acumulado, aqui está um pouquinho frio, que foi uma maneira que a senhora encontrou para poder tentar acondicionar os produtos na geladeira, né? Isso, foi, foi isso. Como é que fica com esse prejuízo todo? Pois é, e do jeito que está tão difícil comprar as coisas, inclusive, mesmo menina que estuda, aí hoje não teve jeito de fazer nada, as tarefas, porque não tinha energia para estudar. E quem é que vai arcar com todo esse prejuízo aqui? Porque algumas coisas que estavam aqui, a senhora levou para alguns vizinhos, né? Foi. E como é que fica esse prejuízo, quem vai pagar? Aí agora eu não sei. Vai ter que arcar com prejuízo? É, porque agora é eu, né, que tenho que comprar, porque eu tenho criança pequena. Revolta, senhora, essa situação? Aí revolta, porque é muito tempo sem energia e é muito ruim, é muito prejuízo. Não dá para fazer nada, não tem como fazer nada? Não tem como fazer nada, a Esté não perde o jornal e agora, você vê que o jornal é uma distração para as crianças, e agora não tem jeito. Está tudo aí perdendo também na geladeira. Inclusive, a Enel disse, Silvia, que 98% das ocorrências que foram registradas na Enel já foram solucionadas. Só que eu acho que o pessoal esqueceu um pouquinho aqui da região oeste da capital, como Goiânia viva, viu? Douglas, na verdade, eu vou falar o seguinte, vou até chamar a atenção dos governantes aqui, já vou passar, pode deixar o Douglas lá no fundo para mim, eu vou falar uma coisa séria para os senhores, independente de esfera municipal e estadual. Os senhores têm que realmente ficarem muito atentos, vocês precisam ficar atentos e pedir, chegar junto a Enel, chegar junto, quer queira, quer não, nós não estamos falando, ah, é uma empresa que ganha, não, independente, a gente fala Estado de Goiás. Se tiver que falar do Estado de Goiás para outros estados, para o Brasil inteiro, para o mundo, é Estado de Goiás. E quem é o governador do Estado, quem são os prefeitos, é assim, tem que se unir e cobrar providências dessa empresa. A Enel está de brincadeira, até porque não é só em Goiás que a Enel tem essa representatividade ruim. Aonde a Enel passa, pessoas enfrentam problemas. E o que seria? Ah, porque a antiga Selg também, e mais telespectador, a chuvona nem chegou ainda. E a promessa é de chuvas torrenciais. Como é que vai ser? A culpa vai ser da chuva? A chuva vem todo ano, independente de ter mais vento ou não. Não houve um preparo da Enel em relação a 2021? Em relação a seca tremenda que tem? Nosso clima tropical, independente de ter a divisão, no sul é mais fria, queima, não interessa, é certinho o negócio. O período de chuva pode ser tardio, mas vem, e vem gostoso e com força. Não é possível que não há um preparo? Eu não consigo mais rever esse tipo de gente sofrendo, porque deixa não pagar a conta de luz e explicar para a Enel. Olha, fiquei cinco dias, três dias, quatro dias sem luz, agora vou pegar o dinheirinho da conta e vou comprar as coisinhas que faltam. Não vai entender, vai cortar sua energia sem dó nem piedade. Douglas, você falou comigo, amor? Olha aqui, inclusive a gente queria até, novamente, vamos desligar um pouquinho a luz aqui, para o pessoal de casa ver como está a situação aqui no Goiânia Viva. Olha só, um escuridão total, onde os moradores, inclusive tem uma senhora aqui que estava muito revoltada, né? Dá, eu passo o microfone, já está higienizado, porque a senhora estava reclamando que está com tudo perdendo em casa? Joguei tudo fora hoje, porque não tem como, desde sábado, duas horas da manhã, não teve como. Joguei tudo, batatinha, congelada, a última carne, porque carne está um absurdo, né? Você peleja, organiza as coisas, perdi tudo, tudo, tudo. E está barato a carne, né? Está baratinho para jogar fora, né? E na hora de vir cortar, cobrar, eles vêm correndo, né? E na hora de vir cortar, cobrar, eles vêm correndo.